Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robbins, antes de mais nada, já sabe, se inscreve no canal, rapaz, às vezes você procura meu conteúdo e não acha, fala assim, caramba, qual que é o canal daquele cara lá que tava procurando, aqui ó, tá? E você que é inscrito, vê se tá com sininho vermelhinho apertado lá, lembrando, tá colocando três vezes por dia, rapaz, e tamo tendo vídeo do diabo também, tá? Bom, vamos continuar aqui com a nossa série de fazer com todos os personagens pra sobrevivência, estamos aqui com a nossa Ivarinha, gente, assiste o vídeo anterior do que eu fiz da Ivará, que vocês vão cair de costas. O pessoal olha assim, ah, mas rapaz, eu vou fazer uma live, e vocês vão falar assim, caramba, que que é isso daí, é Ivará, é, tá bom. Então aqui, na conta Baby, né, que é a minha conta verde, a gente não tem personagens primes e não usa o Helmet, tá? Então ele, aqui, naturalmente, ele tá com todas as habilidades. O que a gente vai fazer lá, gente, na sobrevivência? A gente vai usar a 3, tá? Pra deixar a gente invisível, tá? Lembrando, gente, quando você tá no modo invisível, você causa mais dano, tá? Você causa muito mais dano no inimigo. E a gente vai usar aqui também, em vez de quando, aqui, ó, tá vendo esse símbolozinho ali do chifre ali em cima? Ali, ó, aquele azulzinho. Ah, deixa eu conseguir achar aqui, a flecha, o nome da flecha... Ah, a flecha é Sleep. Temporariamente faz com que os inimigos próximos do impacto adormeçam, tá? Porque você pode ir também assim, se você quiser... Porque, assim, a Ivará tem a chance de puxar os inimigos, ela puxa o item dos inimigos, os itens adicionais. Então, o que você faz? Se você quiser jogar nesse modo aqui, Sleep, você joga os dois lá, os inimigos fator do lado lá, dormindo, você vai atrás deles lá e aperta o X e executa eles, tá? Ou mete a porrada, que é o que eu gosto de fazer, tá bom? Vou mostrar aqui a build que eu fiz. Bom, o que a gente fez aqui na build? Dá pra fazer duas builds, gente, ó. Tem essa aqui, ó. Se você não tiver o Energize, tá? O que eu fiz aqui, ó, nos Arcanes? É fundamental? Nem tanto, tá? Porque eu vou te dar uma dica aqui, ó. O ataque, tá? Pra não influenciar muito na build, eu deixei esse Arcanes aqui, ó, tá? O Arcanes e Ataque. Se você tiver o outro, que eu chamo Fúria, até fica melhor, tá? Na build, ó, o Fúria. Fica até melhor, tá? Porque ele no acento crítico, ó. 100% de chance de mais 180% de dano na arma com o corpo. Legal, né? Bem legal isso aqui. Mas eu vou deixar aqui o ataque, tá? Porque na minha arma, eu não coloquei o Besef, tá? O que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui, se você não tiver o Energize, você põe assim, Energy Siphon, porque ele dá um Regen de Vida. Opa, Regen de Energia pra você. E pus aqui pra... Esse aqui eu coloquei mais pra poder ter uma área maior pra ver os inimigos. Show? O que a gente fez aqui, gente? A gente colocou duas coisas aqui, ó. Pra poder pegar a nossa eficiência e gastar menos. O que acontece? Quando você usa o 3, que é esse daqui, ó. A gente tem o consumo também, ó. Deixa eu tirar só pra vocês verem aqui, ó. Vamos aqui, ó. Tirei. Olha só o que é interessante aqui, ó. O nosso drenagem de por segundo é 0.65. Se eu pôs isso daqui, ó. Vamos refluenciar. 0.42. E pôs isso daqui. 0.25. Também é o drenagem de por segundo ali embaixo. Tá vendo aqui? A cor embaixo aqui, né? Então. O que acontece? Quando você aperta o 3 e fica invisível, você vai consumindo energia. Então, quanto menos você consumir, melhor. Porque tem hora que tem alguns inimigos que tiram a energia de você. E se você ficar sem energia, você tá perdido nessa mídia aqui. Porque ele é fraquinho, né? Olha a armadura dele, ó. Isso aqui não tem nem vida. Isso aqui. Assoprar morre. Bom. O que a gente fez aqui? Resolvemos um probleminha aqui com a nossa energia, né? Consumo. Depois um pouquinho de alcance aqui. Se você acha necessário pra tirar. Depois o Prime Continuous aqui. Com o Flow. O Continuous que eu fiz aqui. E em vez de quando a gente vai trocar essa... Tá vendo que tem uma flechinha ali, a roxinha? Até disparam... Quatro flechas. A flecha, o Clock, gera uma bolha fixa que fornece invisibilidade. Aí vara. O que eu vou fazer com esse tiro 1 aqui, né? Vamos por que tiro 1 vai esse roxinho aqui, tá? Eu vou pôr no chão, porque às vezes o Acólito vem e tira toda a nossa descendente visível. E eu percebi que quando eu jogo essas flechinhas no chão, né? Além de ficar invisível, o Acólito não vai bater na gente. E a gente sarrafa ele. Beleza? Bom. Qual que é o Adaptation aqui? Esse aqui, confesso que você pode tirar, tá gente? Mas eu vou deixar aqui, porque... Na escada de consciência, qualquer dano que eu tomar, pelo menos eu tenho uma chance de sobreviver. Aí eu coloquei os Gladiator aqui, tá? Deixa eu pôr aqui em cima os Gladiator, tá? Pra poder aumentar mais o meu dano da minha meleezinha. Show? Basicamente foi isso aqui. Bom, aqui também o nosso... Eu deixei aqui minha cachorrinha aqui, ó. Minha... Meu Cavate, né? Smita, pra ajudar no farm. Eu tirei aquele mod de... Esse aqui, o treino de vida aqui, ó. Sempre uso esse modzinho aqui, ó. Ó, permite que o Cavate Smith se torne invisível durante 9 segundos. Enquanto o Cavate... Ele faz um... Tipo, ele faz uma cópia dele pros inimigos irem atrás daquele chamariz. Não matar o nosso Cavate. Mas como a gente vai ficar invisível, eu tirei. Não precisa, tá? Então eu coloquei mais essa bíbliazinha aqui, que você vai copiar. Show de bola. Agora vamos pra nossa arma primária. A fuminzinha tá aqui. Que você vai copiar aqui também, tá ali boas. Tá? Não vou usar. Basicamente não vou usar ela, tá? A secundária no Cocuva. Também se você quiser copiar também, tá aí. Disponível. Lembrando, pra copiar, gente. Símbolo do Windows, chip, letra S. Você marca e copia e cola. Beleza? E seja feliz. Bom, agora vamos pra Lésion. Aqui, gente. Eu vou trocar. Eu não preciso fazer Nurik. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Porque se você tiver Zinurik, vai te dar energia, tá? E eu vou usar Naramon pra usar o Power Spike. Pro meu combo ficar aí durante um bom tempo. Show? E vamos pra nossa Lésion. Lembrando, gente. A gente tá fazendo um evento aí. Pro pessoa dar uma opinião sobre as Lésion. E tá num vídeo aí de... Você ganha até sem platina. Quem quiser aí. Eu vou deixar um link aqui em cima. Tá pra você tá preenchendo. O que a gente vai fazer aqui, tá vendo? No caso, eu poderia colocar o BZEK. Também seria interessante. Poderia também colocar aqui. Que interessante. Poderia colocar aqui também. No lugar do Gladiator ali. O Gashatter também poderia ser legal aqui. Pra inverter, tá vendo? Poderia fazer assim também. Eu poderia fazer um monte de build, tá? Aqui também ficaria legal, ó. Tá? 5X, tal. Tá? Aqui. Ele tá usando ela com... O Ziv. O Ziv. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu ver se eu não mudei nada aqui errado. Que eu... Tá. E eu posso usar isso aqui, ó. Aumenta mais o dano dela. Então, é interessante. Tá? Ou usa o Orgashatter. Porque acontece. Olha que interessante aqui, ó. O dano... O dano acerto crítico é multiplicado por esse valor. Entendeu? Multiplicado. Olha lá. Então, ao invés de eu bater 3.2, pode bater 5. Tá? Só que aqui também dá o quê? Aumenta o dano, tá vendo? O 165, tá? Os dois são bem eficientes, tá? Ó. O dano de jornal é dobrado em acerto crítico com laranja. E triplicado em acerto com a cor vermelha. Só que a gente não tá... A gente não tá batendo com a cor vermelha. Infelizmente aqui, tá? Pra bater com a cor vermelha, eu teria que colocar aqui uma outra build, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar isso aqui que eu fiz. A gente já tá matando o bichinho, tá com tranquilidade aqui. Tá? Depois você faz o teste. A gente tá fazendo... Aí tem o evento. No evento é isso aqui, ó. Opa, do evento... É sem 4 mods. É isso. Sem 4 mods. Ou foi isso aqui que eu fiz. Não, é isso aqui, ó. Eu esqueci. Tá lá no vídeo, lá. Eu tava fazendo um teste das dicas das pessoas, tá? Mas, por enquanto... Se eu não me engano, eu acho que eu tirei 1, 2, 3, 4. São os 4 mods que a gente tirou lá. Mas eu não lembro de cabeça qual que é, tá? Mas, tudo bem. Bom, vamos continuar aqui com o nosso status, tá? Lembrando, o corrosivo, o que acontece? Olha que legal ali. Como a gente tem um acólito, o efeito de status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado. Isso ajuda bastante. Porque o acólito, rapaz, quando ele vem pra bater, se você demorar, você morre, tá? Feito isso, vamos embora. Tem aqui também a minha... Que seria a exaltada dele, né? Eu não vou estar nem usando, tá vendo? Até não tem nada aqui. Tá tudo zoado. Então, eu nem cheguei a mexer. É eficiente, mas não é uma arma que eu goste, tá? Tem gente que gosta, então cada um tem um gosto. Então, vamos lá fazer 5 minutinhos no nosso mod aqui, ó. Vamos lá. A gente vai deixar o jogo solo, lembrando sempre que a 1 no aço é a única essência de aço, né? E níveis dos inimigos level 100, vida, escudo e armadura 250%, só que a chance de cair mod e recursos é 100%. E o legal é que quando eu tô fazendo missão diária aqui, ó... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó... Deixa eu ver se eu tenho algum bônus. Deixa eu ver se tem um... Ah, não, tem aqui, ó. Ó, chance de cair mods. Eu fiz esse... Eu fiz isso faz 2 dias, então, né? Eu tenho mais chance de cair modzinho aqui. Beleza? Então, vamos fazer aqui, escolher um planeta de sobrevivência no modo aço. Vou fazer Draco mesmo, tá? Draco aqui, invasão, sobrevivência... É, Draco, Draco é legal. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Tá, eles são os Grineer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer... Eu posso jogar uma bolachinha de mana, tá? Eu aconselho quem quiser, pra não ficar dependendo de mana no início, né? Você faz a bolachinha de mana e você põe um atalho. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu apertei o meu atalho no mouse, ó, tá vendo? Essa bolachinha de mana aqui vai encher o quê? Aqui, ó. Aqui, ó, embaixo, ó. Cade de 95, ó. Acho que vai encher 100 por vez, ó. Pum, tá vendo? Vai enchendo. 295, tá vendo? Tá vendo, ó? Mais um. São três pulsos. Outro pulso. Pra lá, tá vendo? 400. Beleza? Enquanto eu não usar nenhuma magia, ele vai enchendo aqui, ó. Tá? E eu vou ficar invisível aqui, porque... Minha Parazon, tá? Ela tem um mod que quando eu completo isso aqui, eu fico invisível, tá? Não foi magia nenhuma, tá? Agora eu vou fazer o quê? Vou apertar o três. Tô invisível, tá? Um, tô trocando aqui, ó. Tá vendo? Um ali, ó. Vou trocar, ó. Esse tiro aqui, ó. Ó lá, Slip. Pá, tirei. Posso vir aqui atrás e fazer isso, ó. Tá vendo? Isso aqui tem a chance de cair itens adicionais, tá? É uma maneira de jogar também, tá? Com a ela. Mas eu vou fazer nesse modo aqui o mais legal, que é dar porrada. Beleza? Vamos lá, dar porrada. Mas quando eu venho aqui e jogo, ó, tá? Dá pra poder deixar ele paradinho aqui, ó. E vou aumentar meu combo aqui, tá? Vamos lá. 11x, 12x. Beleza. Tô com 12x, ó. Ó lá. Tá? Tá sendo eficiente, ó. Então não é errado você ver a pessoa jogando com a Ivara, tá? Ixi, gente, ele veio. É o velho bicho, é o saco. Vamos lá. Cadê? Ele veio aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Eita, quantos bichos. Tudo dormindo. Nananene. Pega o que a gente pegar. Atrás da roça. Me peca a pesada. Oi, foi. Todo mundo já desceu. Rapaz, essa linha é boa, hein? Essa alérgica. Mas bom, voltando aqui no nosso assunto. Vem aqui, ó. Pá. Apertei aqui o Slip. Pode vir aqui atrás dele. E apertar o X, ó. Vem lá. Vai apertando aqui atrás dele, assim, ó. Tá? Cadê? 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 Peraí. E agora sim, ó. Dormiu. Você vai aqui. Aperta o X. Tá? Isso que mata bicho. Leve muito alto, tá? Isso aqui era bom uma outra arma. Mas por enquanto a gente vai fazer o quê? Nossa arminha aqui pra descer porrada do bicho aqui, ó. Ah, vamos lá no X. Bom, o que eu vou fazer, gente? Conforme tudo vem. Vou trocar aqui, ó. Vou usar a flecha. Clack. Aperto aqui, ó. Embaixo, ó. Olha lá, tá vendo? Ela forma um ciclo. Esse ciclo aqui, ó. Vai fazer o quê? Vai deixar que quando o acólito vir. Não me veja, entendeu? Por mais que ele queira tirar minha... Minha visibilidade. Ele tá perdido. Essa aqui é a nossa... Nossa tática contra ele. Vou jogar essa arma aqui. Então, aqui vou meter barba. E isso simplifica o dano também, viu? Que eu tô vendo, viu, gente? Quando você deixa o bicho assim, paradinho. E dá pra melhorar ainda mais o dano isso aqui, tá? Isso é o que eu vou fazer. Eu vou lá pro Live Support. Vamos aqui perto. Vamos matar eles aqui embaixo. E você vê que a nossa mana... Nossa energia é mana. É que... Meu, mana... Eu já tô junto no Diablo. Eu só falo mana, 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 mana. E aqui... É quase igual, né? Ó, vou pra aqui embaixo. Ver se esses malerinhos caem aqui, ó. Ó. Olha que interessante, ó. Ó. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. E vem. Um golpe finalizador isso aqui, tá vendo? Joga ali. Todo mundo dormindo. E... Sarrafa o bicho. Legal, né? Muito desejo. Rapaz, é muito legal esse vídeo. Bom, vou pegar aqui um Live Support. Só pra gente não ficar... Se eu for brincando, aí eu não tô matando os bichos, né? Vai ter um ali em cima também. Enquanto você não usar... Ó, se eu usar fuminho... Eu posso até usar fuminho, ó. Fuminho também, ó. Como ela tem silenciador, ó. Ela... Eles não inventam, né? Agora, se eu usar núcleo, ele tá aqui, ó. Usa núcleo, ó. Invisível, tá vendo? Aí eu tomo no Labo. Vem aqui a praeter de novo, ó. Tá vendo? Então, eu uso fuminho. Ou uma arma aqui, não faça barulho, tá? Que tem um silenciador. Olha só o bicho lá. Ah, maldito. Você quer... Tá atacando... Sem que... Pode não. Vai aqui, você pensa, tu vai. É bem eficiente isso aqui, viu? Ó, ó. Que legal. Uá, joguei isso aqui, todo mundo dormindo. Isso aqui é bom pra fazer, você quer fazer... Tem alguns Rivens, você tem que matar o inimigo. Sem ser detectado. Eu vou abrir uns Rivens essa semana aqui. Como que eu tô lotado de Riven, né? Tem que... Preciso de espaço pra vender meus Rivens. Que eu não tenho mais... Eu tenho um... Dois espaços de Rivens só. E... Daqui a pouquinho... Deixa eu pegar isso aqui. Daqui a pouquinho eu fico... Qualquer um inimigo? Rapaz... Vou pegar... Como que tem andares aqui, ó? Imagina uma sarinha aqui. Nossa, a fã anda aí, bicho. Deixa eu achar um outro canto ali. Foi pra lá. Tem que achar um lá que não tem muito andar assim. Que senão vai... Bicho, você tá ficando muito tempo. Ó lá. Aqui, aqui. A fã se você quer melhor. Ah, isso. Legal. Essa é uma das partes mais preferidas que eu gosto aqui. De Draco. Que essas piscinas, né? Vou até pegar aqui um Live Support aqui, ó. Até os inimigos virem. Vou deixar até a flechinha preparada aqui, ó. Ó. Se eu usar isso aqui, ó. Agora, ó lá. Tô usando a Nucra, ó. Pera, não vai dar o Nucra pra você ver. Ó como eu tô invisível, tá vendo? Tô tirando com a Nucra, ó. Tá vendo? Ó lá. E tô... Tá vendo? Escondidinho aqui, ó. Vem aqui, ó. De novo. Aqui no chão. Tirei isso no chão, ó. Tá vendo? Agora eu posso usar a Nucra. É que eu não tô eficiente aqui. Eles não tão me vendo porque eu tô usando... Eu tô dentro desse ciclo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Jogo no chão, tá? Se você jogar no inimigo, fica no inimigo também, tá? Agora eu vou voltar aqui pra nossa... Nossa Milizinha. De novo, daqui a pouco eu vou colocar o Abrago. Eu voltei lá que isso pode o suficiente. Aqui a pouco essa brincadeira aqui. Estou meio conversando sem jogar direito, né? Aí a gente fica... Sem matar inimigo, não dropa o Life Support aqui. A gente vai matar só o Hobbit aqui e vamos... Vai extracionando. É uma build, assim, divertida de jogar. Tranquilinha, entendeu? Vamos fazer. Aqui eu preciso ficar num lugar, mas... Nossa, aqui essa agitação... Ixi, então peraí. Aí ferrou tudo. Tá, vamos lá. Fica nesse cantinho aqui, esperar que... Meu, o que isso eu tô usando sobre Mili, gente? Tô perdendo o B só, mais nada. Eee, eee, eee. Só que eu fiquei sem matar bicho, né? Vamos esperar que nossa porta venha pra gente poder ir embora. Não vou nem usar aqui o... Ó, agora tá vindo o corte. Então eu vou fazer, ó. Vou jogar isso aqui, ó. Joguei esse aqui no chão. Joguei mais um aqui. São três ciclos, se eu me engano, dois. Vamos ver se são três ou dois. São três, tá vendo? Agora eu vou ficar esperando ele vir aqui, ó. Ó lá. Cadê? Você tá me procurando, né? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não achamos ele. Onde está esse maledito? Não achamos ele nada. Não me achou. Então bora, vamos pra estacionar. O bicho não achou direito, tá vendo, gente? Colocou aquele ciclo no chão, rapaz. Por mais que ele tentou tirar minha visibilidade... E aí? Morreu. Valo, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Isso aqui é uma dicasinha da nossa Ivara. Deixa ele contente, porque dia 13 de agosto é sexta-feira 13, rapaz. Se você estiver dando dislike, se prepara que no dia 13 de agosto é o dia de soltar o Baby Tenno. E se prepara. Depois você vai ficar chorando, não. Depois você vai ficar assim, ai, Dan, pelo amor de Deus, como que eu faço pra tirar o dislike? Rapaz, o Baby Tenno vai aparecer aí na sua casa. Sexta-feira 13. Pra quem dá dislike, tá chegando. Dia 13 de agosto. Se prepara. Até mais, gente. Deixa o like do vídeo. Deslike, já sabe. Baby Tenno vai atrás de você. Tchau. Deixa o like. Tô avisando antes que é, pessoal, já. Vai ficar sabendo. Depois do cachorro não me engano na live, não, que o caminhão passou por cima de você e foi. Tchau.